Minha Mãe Minininha do canto ar Ai, minha mãe Minha mãe, minininha Ai, minha mãe Minininha do canto ar A estrela mais linda Ei, tá no canto ar E o sol mais brilhante Ei, tá no canto ar A beleza do mundo Ei, tá no canto ar E a mão da doçura Ei, tá no canto ar O consolo da gente Ei, tá no canto ar E a oxu mais bonita Ei, tá no canto ar O louro quem mandou Essa filha de oxu Toma conta da gente De tudo cuidar O louro quem mandou Ei, tá no canto ar Ai, minha mãe Minha mãe Minha mãe Minha mãe A estrela mais linda, hein? Tá no canto-ar E o sol mais brilhante, hein? Tá no canto-ar A beleza do mundo, hein? Tá no canto-ar E a mão da doçura, hein? Tá no canto-ar A beleza do mundo, hein? Tá no canto-ar A ojo mais bonita, hein? Tá no canto-ar O louro, quem mandou essa filha de Oxum? Toma conta da gente de tudo cuidar O louro, quem mandou? Minha mãe, minha mãe, menininha O louro, quem mandou essa filha de Oxum? Ai, minha mãe, minha mãe, menininha O louro, quem mandou essa filha de Oxum? Minha mãe, minha mãe, menininha O louro, quem mandou essa filha de Oxum? Minha mãe, minha mãe, menininha O louro, quem mandou essa filha de Oxum? Minha mãe, minha mãe, minha mãe Minha mãe, minha mãe, minha mãe